Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal TVM. Boa noite, Guto. Boa noite, Samara. E a você de casa, direto da redação, vamos com informações da região. Um acidente trágico aconteceu próximo a Monte Alto, entre Monte Alto e Ibitirama, que fica bem pertinho ali de Monte Alto. Numa vicinal, acabou acontecendo um acidente, uma batida frontal entre um carro e uma moto. Infelizmente, um jovem de 20 anos morreu na hora. Danilo Pereira Lopes, de apenas 20 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e morreu. As imagens mostram, né, as fotos aí. A batida foi muito forte. Ele não resistiu. Infelizmente, mais um jovem perdendo a vida em acidente entre carro e moto. O condutor do carro nada sofreu neste acidente. Impressionante. Câmeras de monitoramento de uma residência filmaram toda a ação de um ladrão. Ele foi para o tudo ou nada. Vamos às imagens aí. A primeira câmera mostra ele chegando na rua. Tenta abrir o portão. Consegue. Ele ouve algum barulho e dá sinal de que vai embora. Em seguida, ele desiste e entra com a arma apontada para a porta da residência, como se estivesse vendo alguém ali. Segundos depois, ele sai correndo. E as informações dão conta de que ele não roubou nada, mas foi para roubar. Ele é acusado de roubar outros locais ali mesmo em dobrado. E a polícia já está no encalço deste ladrão que utiliza essa espingarda. Parece-me uma espingarda, né? De cano cortado. Uma escopeta, uma espingarda mais curta, né? Mas a polícia a qualquer momento vai pôr a mão neste ladrão, com certeza que está apavorando moradores de dobrada. Estas são as informações da região aqui no Jornal da TVM. Nós voltamos amanhã com mais informações da região. Até lá.